Olá, amigas e migas! Tô aqui num ângulo um pouquinho diferente hoje com vocês, tô segurando a câmera e eu vou tá arrumando meus esmaltes junto com vocês. Eu tinha comentado em algum vídeo com vocês que eu queria comprar uma estante nova aqui pra colocar os meus esmaltes, que eu queria fazer toda uma arrumação, mas, né, quarentena, não tem como eu fazer nada dos meus planos nesse momento. Então eu dei uma improvisada. Vocês sabem aquela estante que aparece no fundo ali dos meus vídeos quando eu gravo? Ela tem meio que um conjuntinho dela, um parzinho. Ela tá aqui atrás agora, eu movi ela de lugar. Vou dar uma improvisada aqui mesmo, vai ficar... Talvez não fique... Não sei ainda se vai ficar legal ou não, tô... Vamos ver. O meu primeiro passo aqui, normalmente, quando eu pretendo arrumar a estante, é catar pela casa ou por onde tiver e os esmaltes que estão faltando. Tipo, olha só, aqui tem a seção da Dut, tem uma régua aqui que eu uso pra alinhar os esmaltes depois. Tem dois da Risqué aqui também, que eu vou dar uma empurradinha. Os da Risqué, eles não estão cabendo aqui. E esse é um dos motivos aí que vai me fazer colocar alguns esmaltes pra essa estante nova, não é nova. E tem outra situação que tá ocorrendo ali na estante do lado que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês também, pra vocês entenderem que vai ter mais esmalte que vai pra lá. Deixa eu pegar vocês aí. Essa é a estante que eu gravo e normalmente eu mostro pra vocês até aqui, mas aqui em cima tem uma baguncinha. Eu começo, tipo assim, ah, vou começar pelo da Vult agora. Daí eu tiro todos eles daqui. Vou pegando assim, multilocamente, tiro todos. Tem uma mesinha aqui do meu lado, eu tô colocando todos nessa mesinha. Normalmente quando eu faço essas arrumações de esmaltes, infelizmente no final a gente tem aí algumas perdas, porque a minha mão, ela parece um alface. Às vezes ela não segura direito as coisas. Lá no vídeo de Natal, quando eu comentei com vocês que eu queria trocar a minha estante, que eu queria comprar outra, enfim, pra colocar os esmaltes, teve uma inscrita que me deu uma sugestão muito boa que seria de colocar outro nicho aqui assim, porque os esmaltes eles são baixinhos, né gente? Então na teoria eu não precisaria desse espaço todo. Porém, essa estante aqui ela já é meio floxinha assim, e ela não parece aguentar muito peso. Daí, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa ideia de colocar a prateleirinha aqui por conta disso. Acho que vai ser muito peso pra essa estante, que ela já é meio frágil, sabe? E agora eu tô aqui, ó, e eu vou tirar o pó dos esmaltes e ir separando eles mais ou menos por coleções aqui. Mas é mais ou menos, tá gente? E agora eu tô aqui, ó. E agora eu tô aqui, ó. E agora eu tô aqui, ó. Me perguntam por aqui, mas por que, Gavi, que tem tanto esmalte assim? Qual é o sentido disso tudo? E é pra fazer aqui os vídeos pra vocês, pra fazer as postagens lá do Instagram, porque eu trabalho com isso desde 2011, então eu venho ir acumulando, né gente? O meu trabalho é fazer as fotografias dos produtos, fazer os vídeos dos produtos, mostrar pra vocês aí, fazer as resenhas desses produtos antes que vocês comprem, pra vocês poderem ter uma noção aí de como é que eles são, pra vocês querem comprar ou não. Mas vocês já sabem, quem acompanha aqui, que a maioria desses esmaltes eu ganhei das marcas. Eu não vou lá e compro esse montão de esmalte, até porque eu não sou rica ainda, né, migas? Daí como as marcas já sabem que eu trabalho com isso, elas vão lá e me mandam os press kits. E agora vai acontecer uma mudança aqui, os esmaltes da Risqué, eles estão super amontoadinhos aqui, porque eu tenho muito, muito esmalte da Risqué, como vocês podem ver, então eles vão vir pra estante nova. E outra coisa que é um assunto mais aleatório que muitas pessoas também me perguntam é, não é muitas pessoas na realidade, assim, algumas pessoas vêm tipo, meu Deus, que horror, Gabi, tu não dou esses esmaltes, tem gente que precisa, e sim, eu dou bastante esmaltes, só que alguns eu tenho que manter, eu realmente dou bastante esmalte, gente, eu dou coleções inteiras, às vezes, pra manicures iniciantes, amigas, enfim. Só que tem muitos esmaltes que eu ainda preciso manter, porque eu preciso fazer os misturinhos pra vocês, eu preciso fazer comparações, eu preciso fazer os vídeos aqui, gente, então não tem como eu sair doando todos os esmaltes, senão eu vou ficar sem pra fazer os vídeos pra vocês. Eu realmente dou, e esses esmaltes aqui, é os que eu preciso manter. Pausa na arrumação, porque eu peguei esse esmalte aqui da Risqué, eu suflê de goiaba, deixa eu colocar ele mais pertinho aqui pra vocês verem. E eu acho essa cor tão linda, foi a minha mãe que me apresentou essa cor, e eu não vejo muitas pessoas falando sobre ela no Instagram. Vocês também gostam dela? Ele é descrito pela marca como um metálico, só que... ele não é metálico, obviamente. Ele é como se fosse uma cor goiaba mesmo, só que bem rosada, assim, e com alguns brilhinhos dourados. Tem essa outra coleção aqui também da Risqué, que eu era feliz e sabia, vocês lembram dessa coleção? É uma coleção super fofinha, que remetia tudo a crianças e coisas assim. E eu lembro que eu fiz resenha dessa coleção lá no meu blog ainda, quando eu era mais ativa no meu blog. E na época que eu fiz as fotos, eu lembro que eu fiquei super feliz, porque, se não me engano, era uma das primeiras vezes que eu tava recebendo coisas da Risqué. Ah, e outra coisa, deixa eu comentar aqui já com vocês, que eu achei esse esmalte aqui, ó, no meio da Risqué, que é outro esmalte que eu nunca vou me desfazer. Esse aqui, ó, que ele é muito, muito, muito procurado ainda da Risqué até hoje, pessoal. É louco nesse esmalte. E vocês estão vendo, né, como é que tá escrito o nome desse esmalte aqui. Quando eu conheci esse esmalte, assim, eu lia Cial Milão, né, só que... Ah, eu descobri muito tempo depois que eu comecei a assistir umas séries italianas, assim, e eu descobri que, na realidade, é Tial Milão. Tem nada de Cial aqui, é Tial mesmo. Mamma mia, Tial Milão, quero comer uma pasta. E não sei se vocês conseguem ver aí, mas lá pro fundo eu coloquei os esmaltes com a embalagem antiga que eu tenho da Vult. Eu tenho muitos que têm a embalagem antiga ainda, daí eu deixo eles mais ou menos lá pro fundo, porque eu uso mais pra fazer misturinha mesmo, porque eu gosto, quando eu vou fazer foto e tudo mais, de mostrar os com a embalagem nova. Tem tipo o Determinada, que é um esmalte muito, muito, muito famoso da Vult. Eu tenho ele na embalagem antiga, eu não tenho na embalagem nova ainda, que é 5 Free, enfim. Mas eu mantenho na embalagem antiga porque a cor é a mesma, o que muda é a fórmula mesmo. Outra coisa que sempre aparecia no fundo dos meus vídeos, mas que eu acho que aqui no YouTube eu nunca cheguei a mostrar pra vocês, é essa maleta aqui da Jequiti, vou abrir pra vocês verem. Olha só, teve algum vídeo aí que vocês me perguntaram se eu já tinha testado os motos da Jequiti. Sim, eu tenho essa maleta aqui muito, muito maravilhosa, chiquérrimo, que eu ganhei da marca. Vou tentar não quebrar ela, né? Porque quando a gente gosta das coisas, a gente não quebra elas, Gabriela. E esses da Jequiti eu vou acabar mantendo aqui dentro da maletinha deles, porque eu acho que eles estão mais seguros aí, né, com essas minhas mãos muito loucas, né? E já que eu tô aqui, já vou mostrar também essa maletinha aqui de acrílico da Dylos, que eu recebi faz pouquíssimos dias, ó, ela abre aqui na lateralzinha pra gente tirar as bandejinhas. E eu estou apaixonada por essa maletinha de acrílico, achei ela linda, linda, linda. Fica bonitinho, fica exposto de uma forma super fofa, e quando eu for arrumar os esmaltes da Dylos, talvez eu passe eles aqui pra esse estante também, quando eu for arrumar eles, eu com certeza vou deixar essa maletinha de fundo, e se vocês quiserem resenha dessa coleção, deixa aqui nos comentários também. E chegou a hora de eu dizer pra vocês quem vai ir pra aquele canto lá, quem vai ser promovido, e vai ser a Nath! Pronto, eu já separei esses esmaltes da Nath aqui, olha só, eu separei mais ou menos por coleção, como eu sempre faço. Agora eu coloquei juntos os da Colorfix, que teve resenha recentemente aqui no canal, eu coloquei já eles aqui, porque eles já vão entrar aqui na estante juntos, eles não estavam na estante antes. Já tirei o pozinho deles, agora eu vou colocar eles aqui. Vocês viram aqui que eu troquei o esmaltes que tava na frente por outra cor, porque eu gosto que os esmaltes que fiquem na frente, eles combinem mais ou menos entre si, sabe? Coisa meio... meio de gente doida assim, sabe? Uma pausa aqui na arrumação dos esmaltes da Nath, porque eu preciso parar e comentar sobre esses dois glitters aqui, eles são super antigos da marca e eu não consigo me desfazer deles, eu vou até ver quando eles passaram da validade em 2015, tá gente? O nome desse rosinha aqui é Chuva de Rosas e esse aqui é o Estrela Cadente, e eu amo, amo, amo esses glitters. Estou aqui outro dia, outra maquiagem, outra Gabi, porque eu coloco aí mais ou menos numa velocidade rápida pra vocês verem o que que tá rolando aqui, mas demora bastante tempo pra fazer esses negócios que eu tô fazendo. Então, prosseguindo nosso assunto aqui. Olha só, agora ficou os da Risqué aqui, eu coloquei a maleta da Jequiti aqui, e agora eu coloquei essa maletinha de acrílico aqui da Dylos, e agora eu vou colocar os da Dylos que estão aqui embaixo, eles estão aqui, e eu vou colocar eles pra cá, e vou fazer eles meio que ao redor da maletinha da Dylos, e depois a gente vai pros esmaltes importados, que estão no meio daquela bagunça lá que eu mostrei pra vocês antes. Então, vamos primeiro resolver os da Dylos aqui. Oi, gente, tô aqui embaixo. Tô aqui nessa parte agora de tirar a poeira dos esmaltes de novo, e agora eu vou tirar a poeira dos esmaltes importados. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver eles direitinho agora, mas conforme eu for tirando a poeira aqui, eu vou ir mostrando algumas coisas pra vocês. Enquanto eu tiro aqui a poeira dos esmaltes importados, deixa eu conversar um negócio com vocês. Eu tenho alguns esmaltes importados aqui ainda, que são... sei lá, eu tive curiosidade pra conhecer muitas marcas. A OPI é uma marca... ó, que eu tô tirando o pozinho deles agora. A OPI é uma marca super famosa desses vidrões aqui, bem grandões. São esmaltes bons, mas... Tenho que confessar aqui pra vocês que quando... Ah, eu tenho algum evento pra ir, alguma coisa assim, eu opto pelos esmaltes nacionais. Eu acho que o nosso mercado nacional de esmaltes tá, assim, ó, arrasando demais. E eu não vejo mais uma necessidade... Eu nunca vi, na realidade, uma necessidade de comprar esmaltes importados. Inclusive, eu contei até pra vocês algum tempinho atrás aqui no canal que eu fui dar uma passeadinha lá no Uruguai e daí tinha uns esmaltes da OPI que... Gente, sério, a minha mão coçou pra comprar aquelas cores num nível que eu não sei nem explicar pra vocês. Vou colocar aí umas fotos, porque eu tirei umas fotos dos esmaltes, assim, ó, cores maravilhosas. O que eu acho de legal nos esmaltes importados é isso, assim, pra quem curte esmaltes mais diferentes, eles sempre têm uns glitters, uns negócios, assim, muito bons. Tipo assim, a qualidade, ela é muito, muito igual à qualidade dos esmaltes que a gente tem aqui, na minha opinião. Tem umas cores lindas e tudo mais, só que esses esmaltes aí que eu mostrei pra vocês que eu vi lá no Uruguai mesmo, gente, dava, tipo assim, com o valor do dólar que tá agora, dava, tipo, R$50,00 um esmalte. Então, sabe? Marca de esmaltes importados pra cremosos, a que eu mais gosto é a Bourjois, eu acho que ela tem as cores muito vibrantes, tem uma cobertura muito boa. É o que eu disse pra vocês, eu curto muito os nacionais, mas se for pra escolher uma marca, assim, de esmaltes que eu gosto dos cremosos, dos importados, é a Bourjois. Esses dois esmaltes aqui da OPI foram os meus primeiros importados da vida, eles já devem estar mais passados da validade do que não sei o que, mas eu não consigo me desfazer deles. Pego sentimental é complicado. Esse esmalte da China Glazer, que, por exemplo, é um dos que eu amo, assim, ele é perfeito pra fazer misturinhas e essas coisas, ele tem um brilho como se fosse dual chrome, entre o azul e um roxinho, lilás. E esse glitter aqui, então, da Sinful Colors, olha só como as partículas dele, o brilho, ele é diferenciado, sabe? Por isso que eu comentei com vocês, quando eu quero esmaltes mais diferentes, aí, daí eu recorro aos esmaltes importados, porque eles têm tipos de glitters diferentes, parece que as marcas, elas não têm tanto receio de se arriscar, porque as pessoas lá fora, elas curtem bastante esmaltes diferenciados, assim. Esse aqui da Valmi, ele tem umas partículas mais arredondadinhas e furta cor, a base dele quase não tem cor, esse rosado quase não aparece, então dá pra usar sobre outros esmaltes. Super, super amorzinho esse glitter. Esse mini, mini esmaltinho aqui da Pulpa, ele tem um brilho, assim, esverdeado, a base dele é um verde amarronzado bem escuro, e ele tem esses glitters mais verdes. Esse vidrão maravilhoso aqui é de uma marca chamada Nubar, e, sério, ele é um dos importados mais bonitos que eu tenho. Ele tem uma base roxa bem, bem escura, e ele tem glitters que eles brilham tanto roxinho, quanto mais laranja, mais cor de pôr do sol, assim, sabe? Vou colocar a luz da lanterna do meu celular aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Dá pra ver as cores dos glitters, né? Esse esmalte aqui foi o primeiro com textura de areia líquida que eu tive, ele é da LA Colors, foi o primeiro e o melhor, eu acho que eu usei até hoje também. Além da cor dele ser super bonita, ele tem uma textura, assim, ele parecia ouro nas unhas, muito, muito bonitão. Voltando pra essa estante aqui, agora eu quero arrumar os esmaltes da Avon, eles estão todos muito amontoados aqui, como eu já mostrei pra vocês. e aí Música As coleções do Avon, principalmente da linha Colortrend, elas são vai e vem muito louco, né gente? Eu achei que no meio dos esmaltes da Colortrend, essa coleção aqui, que é com efeito areia, que é com efeito aquele liquid sand, do mesmo da coleção Flickering Crystal, sabe que eu mostrei por aqui também? Que também já saiu dos livrinhos da Avon. Essa aqui foi meio que uma tentativa da Avon de trazer pra linha Colortrend esmaltes com aquele efeito. Tem até umas fotos que eu fiz lá pro Instagram desses esmaltes, mas eu não achei eles bonitos. Teve também essa outra coleção aqui, também da Colortrend, que é uma linha de frutinhas. Eles são tipo efeito confete, só que os brilhinhos deles, tipo, eles têm uma base mais jelly e os brilhinhos deles são todos em preto. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Vocês lembram desses esmaltes? E agora eu já tirei o pó deles, chegou a hora de eu colocar eles ali no estante de volta. E agora eu já tirei o pó deles ali no estante de volta. Terminei de arrumar os esmaltes da Colortrend. Agora sim eu consigo enxergar e as cores quando eu precisar. Estou de volta, vocês já sabem. Outro dia, outro momento, outra Gabi. E vamos continuar então essa arrumação dos esmaltes agora. Eu acho que eu cheguei numa parte bem difícil, pera que eu vou mostrar pra vocês. O meu plano agora é arrumar a Colorama e o Atch, que estão aqui do ladinho desses da Avon. E depois pegar os esmaltes, tipo, esses daqui, ó, que estão bem misturados, que é o da Impala, da Guga, da Granada. Tem umas marcas misturadas, aqueles ali já estão arrumadinhos. E da Hits, olha só a quantidade de esmaltes que tem da Hits. E depois eu vou ter que me virar pra arrumar tudo isso, porque tem os vidrinhos novos. Terminei de tirar o pó dos esmaltes da Colorama e só quero mostrar algumas coisas pra vocês. Tipo, olha só, essa aqui é uma das últimas coleções da Colorama, ou a última, talvez, que eu fiz resenha lá no canal. Que é essa coleção aqui dos grandes sucessos, tem todas as cores aqui. Tem essa outra coleção também da Colorama, que eu acho muito bonitinha, que é a... Como é que é? Deixa eu ver o nome. Assim e pronto. Tem esses daqui, ó, que esses daqui é uma confusão. Que é os da Giovanna Antonelli. Olha só. Eu não sei nem organizar esses esmaltes, eu lembro que a Colorama lançou, lançou, lançou 700 cores com ela. E eu não sei de qual coleção, mas eu mantenho todos. Uma porque é bom pra misturinhas e outra coisa também porque são esmaltes que foram muito famosos. Eu lembro que eles bombaram demais, demais, demais no Instagram na época. Então eu gosto de manter aqui, ainda mais pra uma questão de comparação, porque foram esmaltes que muitas pessoas tiveram durante um tempo, então é legal. Esses daqui mesmo, eles são da Giovanna Antonelli, só que eles têm um rótulo um pouco diferente, então eu não sei onde encaixar eles. Eu realmente não lembro, gente, de que coleção esses esmaltes fazem parte. Deitei eles aqui pra vocês enxergarem melhor. Essa daqui foi a primeira coleção dos nudes que a Colorama lançou, que eu lembro que na época causou um pouco de polêmica, assim, porque o pessoal ficou tipo, ah, meu Deus, mas essas cores aqui não são nudes. E na realidade, nude é um conceito, gente. Se o esmalte fica da cor da tua pele, ele é nude pra ti. Então, sim, todos os esmaltes dessa coleção são nudes. Sim, eles são nudes reais. E daí tem o Chic Pele, que eu guardo mais ou menos com o nude, porque, enfim, é isso aí, ele é nude pra mim. E tem esses daqui que são os vidrinhos novos desses esmaltes aqui da coleção dos nudes, porque aquela coleção ali que eu mostrei pra vocês não existe mais, mas essa daqui existe, eles relançaram três cores, que foi a explícita, nua e crua e sem retoque. E aqui nesse cantinho, agora sem pó, bem direitinho, temos os esmaltes da marca Watcha, e eu vou colocar os da Colorama de volta ali na estante, pra eu poder conversar sobre os esmaltes da Watcha com vocês e mostrar essas cores direitinho. Esses daqui são os esmaltes que eu tenho da marca Watcha, e eles são do tipo indie, e o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são esmaltes mais especiais, assim, porque eles... o conteúdo deles é preenchido à mão, e daí eles têm uma mistura de pigmentos mais pura, eles têm uma mistura de pigmentos mais especiais, tipo, todos esses que eu tenho aqui tem algum tipo de efeito, não tem nenhum que seja cremoso, e as cores, assim, ó, sério, gente, elas são maravilhosas, esses esmaltes, assim, mais do que queridos na minha coleção. Eu vou mostrar alguns dos meus favoritos aqui pra vocês. Esse daqui é o Ametista, eu vou tentar fazer aquele esqueminha de colocar a luz do meu celular nele, pra ver se eu consigo mostrar mais o brilho dele pra vocês, mas... Ih, não tá dando muito certo. Mas eu vou colocar uma foto dele aí pra vocês, que eu tenho várias fotos dele, ele é muito maravilhoso, ele tem esses glitters, mas ele, ao mesmo tempo, não cria textura na unha, essa é a minha cor favorita, eu acho, da Wattia. Eles têm também alguns holográficos, deixa eu mostrar esse aqui pra vocês. O acabamento holográfico é aquele que lembra a parte de... a parte interna de um CD, esse aqui é o Abra de Sésamo, e vou tentar mostrar pra vocês, mas o efeito do holográfico, ele aparece mais, e é no sol mesmo, ele é feito pra aparecer de verdade no sol. Então eu amo, amo, amo os meus esmaltinhos da Wattia, esses todos aqui eu ganhei da marca, sério, foi um dos dias da minha vida que eu me senti mais sortuda, assim, eu fico muito, muito feliz, porque são, eu acho que, um dos esmaltes, assim, mais queridos da minha coleção. Agora aqui em cima da mesa eu tenho os da Impala, eu tenho alguns aqui da... da Preta Gil, gente, a Preta Gil já teve uma coleção de esmaltes, uma marca de esmaltes, na realidade, esses daqui, eu não sei se vai dar pra enxergar direito aí, mas, na realidade, eu não sei nem ainda se ela tem. A marca de esmaltes já faz muito, muito tempo que eu não procuro nada sobre essa marca, olha só, eu tenho três, quatro, cinco cores só de esmaltes da Preta Gil. A marca Granada tem esmaltes muito, muito bons, olha só, eu tenho um vermelhinho, um laranjinha, eu tenho esses três aqui, que é um azul, um verdinho e um amarelinho bem clarinho, que eles eram esmaltes aí, eles não foram lançados necessariamente pra Copa, mas eu lembro que eu recebi eles da Granada num kitzinho que ele era pra Copa, ele era um kitzinho todo com as cores do Brasil, então eles são tons pastéis muito, muito bons. E tem esse esmalte aqui, que o nome dele é Dona, esse esmalte aqui, o Dona da Granada, ele é super especial pra mim, porque foi a primeira... a primeira foto que bombou, que eu posso dizer que bombou no meu Instagram, foi desse esmalte aqui, vou colocar até aí a foto pra vocês relembrar, né, quem ainda não me seguia naquela época, foi a minha primeira foto a chegar, tipo, em mil curtidas, e eu fiquei muito, muito feliz, eu lembro que eu tinha saído de casa, quando eu voltei eu tava com um monte de curtida, eu fiquei, meu Deus, gente, como assim? Aqui também eu tenho muitos e muitos esmaltinhos da marca Guga, que é uma marca muito especial pra mim também, vou mostrar aqui mais ou menos por cima, tem várias cores, tem cores normais, eles têm alguns glitters também, que às vezes eu uso aqui em algumas misturinhas, eles aparecem aqui pelo canal, e a marca Guga, ela é uma marca que eu tenho uma memória afetiva, muito, muito legal com a marca, assim, muito da hora, porque, não sei se vocês lembram que antigamente a marca Guga tinha os vidrinhos quadradinhos, de esmaltes, é uma marca já bem antiga, agora eles se renovaram todos, né, mas eles já eram uma marca bem antiga, e eu lembro muito, muito de ver, tipo, a minha mãe, a minha avó, na sala de casa, fazendo as linhas com os esmaltes da marca Guga, com alguns vermelhos que eles tinham, então, a Guga é uma marca que eu tenho muito, muito carinho por eles, e eu tenho essa memória afetiva muito, muito forte. E deixa eu contar um negócio, eu tenho vários esmaltes aqui da Impala, deixa eu trazer eles mais aqui pro meio da mesa, que eles são esmaltes aleatórios, que tem algum tipo de efeito, tipo, olha só esse daqui, deixa eu chegar com a câmera mais perto, pra mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Tem esse daqui, olha só, que ele é um verde clarinho, com algumas partículas de verde mais escuras, maiores, daí tem esse daqui que é o Disco Ball, que inclusive eu já vi que tem a versão nova dele, eu preciso urgentemente dessa versão nova dele, tem, tipo assim, esse daqui, tá até decantado, coitado, tem esse azul aqui, que ele é um glitterzão, então, tipo assim, eu tenho uns esmaltes aleatórios aqui da Impala, que eu não consigo me desfazer deles de jeito nenhum, já tá mais do que passado da validade esses esmaltes, gente, é que eles fizeram muito, muito parte, assim, do início do meu blog, do início dessa minha história aqui com os esmaltes, então, não adianta, já tentei, tipo assim, ah, eu vou doar, separar numa caixinha e tudo mais, vou até jogar fora, porque agora não tem nem como doar, porque eles estão muito, muito velhos, mas já tentei, não tem como, muito apego, gente. E eu aproveitei também já pra tirar os esmaltes da Hits, da estante, a Hits, além da linha normal, eles têm a linha da Sadoc, que eu tenho várias, várias corzinhas da Sadoc, acho esses vidrinhos aqui que são as mais bonitinhas do mundo, vou mostrar algumas cores pra vocês. Eu também, da Hits, eu tenho muitos, muitos, muitos esmaltes dessa, da linha da Gil Antonelli, olha só, esses daqui, se não me engano, eles são os últimos que a Gil Antonelli lançou com a marca, e a primeira coleção de esmaltes da Gil Antonelli foi com a Hits, inclusive, tem aqui também, é claro, os vidrinhos novos da Hits, esses daqui são os vidrinhos novos, eles parecem uma estrelinha, deixa eu mostrar aqui a parte de baixo do vidrinho pra vocês, olha só, ela parece uma estrelinha, é a coisa mais bonitinha do mundo, esses vidrinhos estão lindos, lindos demais. A Hits, ela tem uma linha de esmaltes holográficos, uma coleção, olha só, ela era uma coleção antiga, chamada Hits no Olimpo, e agora tem os novos, e como eu disse pra vocês, eu tenho aqui alguns antigos da Hits, olha só, eu tenho os primeiros aqui da Hits no Olimpo, que é essa coleção que eu falei pra vocês dos holográficos, esses nenenzinhos aqui, que foram os primeiros Hits no Olimpo lançados, eles estão muito, muito vencidos, tem esses daqui que era com a Mary Moon, tem uma coleção super fofa, acho que eu tenho, eu devo ter todos aqui da Mary Moon, se eu não tenho todos, é porque eu já me desfiz de algum, mas tem os primeiros, as primeiras coleções de glitter da Hits, que eles tinham esse daqui, Glitter World, um negócio assim, muito louco, que a Hits tinha, dessa coleção de glitters que eu falei pra vocês, são os que eu tenho aqui em casa ainda, ui, gente, tá faltando mão, da Hits também tem esses glitters aqui, que eles são flocados, e eles não deixam textura nas unhas, eu tô sempre, sempre comentando sobre esses glitters aqui com vocês, um deles, o Rosinha já acabou, que ele era o meu favorito, e eu tenho um filho único aqui também, da Gil Antonelli com a Hits, ele é meio, meio holográfico, ele tem algumas partículas, ele também é super, super antigo, deixa eu ver o nome dele aqui, Euphoria, ele venceu em 2015, mas eu mantenho, por uma questão de coleção aí mesmo, porque ele é um vidrinho especial, tanto é que ele é o único desse formato, que eu tenho da Hits, eu lembro que na época ele vinha até em uma caixinha, alguma coisa assim, E aí Aí eu já coloquei aqui também Alguns esmaltes que eles estavam bem lá na última prateleira Que eu vou fazer algumas modificações Aqui os da Top Beauty Que eu tenho vários Só que esse daqui ainda são os vidrinhos antigos da Top Beauty Olha só Olha só, os vidrinhos da Top Beauty eles eram assim E agora eles estão assim, ó Bem bonitões, né? E todos esses vidrinhos aqui Eles são da marca Miss Pink E esses esmaltes aqui Eu já mencionei pra vocês que de vez em quando Eu faço alguns trabalhos com algumas marcas Diretamente E eu trabalhei com a Miss Pink Eu posso deixar aí as fotos pra vocês verem o resultado final Quando eles foram lançar essas cores de esmalte Eu fiz as fotos que iriam pro site Que eles iriam divulgar no Instagram Enfim, as fotos oficiais Dos produtos eu fiz pra marca Então tá aí um exemplo Do tipo de trabalho que eu faço Que eu comento com vocês Por isso que eu tenho todas as cores De esmalte da marca Miss Pink Eu tenho também alguns dos famosinhos Desses da Massazinha Que o vidrinho é num formato de Massazinha Mordidinha da Miss Rosé Eu tenho pouquinhos E eu gosto do vidrinho deles Acho bonito pra colocar na coleção Mas não vejo nada demais na qualidade deles E eu tenho muitas cores aqui Como vocês podem ver Da DNA Itália Olha só Eu tenho várias cores deles Algumas coleções bem aleatórias aqui Só que faz tempo, tempo, tempo Que eu não tenho contato com a marca E que eu não compro nada de novo da marca Então o que eu tenho aqui São coleções mais antiguinhas mesmo E vou comentar com vocês aqui Sobre alguns esmaltes aleatórios que tem Tipo esses daqui da marca Crush Evora Que elas eram a mesma marca na realidade Ó, eu tenho essas cores aqui dessa marca Tem dois glitters Eles são muito bonitos Eram muito bonitos Enfim, eu não sei se essas cores ainda são vendidas Eu também Eu não tenho mais esmaltes novos da marca Top Beauty Eu tenho esses dois aqui Deixa eu virar eles direitinhos aqui Eles são antigos da marca Eu mantenho eles Porque eu acho o brilho deles muito, muito maravilhoso Tem esses esmaltinhos aqui dessa marca Chamada Sancion Angel Eu nem sei se é assim que se fala Se pronuncia essa marca Quem aí tinha já esse vício em esmaltes em sei lá 2010, 2000 Eu acho que 2010 por aí 2010, 2011 Vai lembrar dessa marca Esses esmaltes aqui eles eram E bem entre aspas, gente Holográficos na época Mas de holográficos eles não tem nada Eles tem um Eles tem glitter diferente Mas eles não são holográficos Mas na época era o que a gente tinha aí Pra chamar de holográfico E esses dois esmaltes aqui Não sei se vocês sabem Mas Ana Maria Braga já teve esmaltes, gente Olha só que mundo muito louco, né Gente, eu tenho duas cores Porque eu recebi da marca na época E eu lembro que eu fiquei super feliz E fiz foto dessas duas cores Porque os esmaltes eles são bons Só que quando a marca foi repostar minhas fotos Eles editaram as minhas fotos E tiraram os meus créditos da foto Aí eu peguei o famoso ranço da marca E nunca mais postei nada sobre eles E eu tenho esses dois esmaltes aqui também Da marca Ludurana Com certeza aí Se tu aí é uma viciada em esmaltes Tu conhece muito bem esses dois esmaltes aqui Um deles é o Supremo E o outro é o Aurora Boreal Eles são esmaltes que são perfumados E eles tem, olha só Um é multi-chrome E outro é holográfico E quando eu queria assim, ó Arrasar nas minhas unhas No ensino médio Eu usava uma dessas duas cores aqui Porque eles eram o que a gente tinha De diferente assim na época E, nossa, esse multi-chrome aqui Olha só quantas cores ele brilha Sério, esses esmaltes eles são muito bonitos Já estão muito, muito passados da validade Eu guardo só pra recordação mesmo Vou falar aqui pra vocês Sobre os esmaltes que vão ir pra estante nova Então, eu tenho Vou começar aqui, ó Por esses daqui Dessa tampinha rosa Que já deve estar chamando a atenção de vocês Deixa eu chegar mais pertinho Olha só que amorzinho a tampinha Esses esmaltes aqui São uma coleção da marca T-Blogs Olha só Que amorzinho de embalagem Eles são esmaltes Que eles vieram até numa caixinha Que imitava uma caixinha de leite Porque eles eram Uma parceria com a ONG Se não me engano, tá, gente? Com a ONG Adote um Gatinho E daí eu não lembro se era metade dos lucros Era algo assim Ele era revertido Pra ajudar a ONG De adoção de gatinhos Então não podia ser mais a minha cara Essa coleção, né? Por isso que eu guardo ela com muito, muito carinho E os esmaltinhos Eles têm nomes de gatinhos Olha só Mimi, Camille, Pudim Tem também os três esmaltinhos da Natura Que vão ir pra estante nova Eu tenho três Que eu recebi pra fazer aquela resenha Eu recebi da Sarah Que é uma revendedora da Natura Ela me enviou com muito carinho E eu continuei apenas com essas três cores aqui Eu tenho três cores de esmaltes Da marca Candy Cibernice Essas três cores que eu tenho Elas são mais antigas E eu não gosto dos esmaltes da Candy Cibernice Eu não sei agora Se a fórmula não mudou Enfim Mas na época Desses três aqui que eu tenho Sério, gente Não rola Não secava Na minha unha Ficava grosso demais Dava um trabalho Desgraçado Não gostei mesmo Não sei se eles já mudaram isso ou não Eu tenho aqui algumas cores Da marca Cora Ela é uma marca Que aqui na minha cidade É uma marca baratinha Ela é uma marca Daquelas que ainda fica Os esmaltinhos dentro do balaio E eu gosto muito dessa marca Esses esmaltinhos aqui Que são os únicos Que eu tenho da marca Eles vão em prestante nova E eu quero ter outros da marca E aqui eu tenho várias cores Da marca Anitta Deixa eu mostrar alguns destaques Aqui pra vocês O glitter Carmin Que apareceu aqui Em umas misturinhas Tem o ouro branco também Que é um glitter super bonito Da marca Deixa eu ver Tem o Hardcore Tem esse daqui Ele desistiu de viver né Olha só Voltou a vida Nem parece o mesmo esmalte Esse daqui é o cetim Quase morreu Mas passa bem E os esmaltes da Anitta É aquele negócio Eu não compro sempre Os esmaltes da marca Mas quando eu vejo Alguma cor bombando No Instagram Tipo o Cabernet Que é super super famoso Eu vou lá e compro Porque a Anitta Tem alguns esmaltes pontuais Que eles bombam no Instagram E quando vê Tá todo mundo usando Tô abaixadinha aqui Pra mostrar pra vocês Que essa parte da estante Agora ficou dessa forma Ali Como sobrou espaço Eu coloquei um press kit Que ele ainda tá Pra ser feita a resenha dele Então ele Os esmaltes ainda estão dentro dele Tem dois press kits ali Da Top Beauty Que também estão esperando a resenha Daí eu botei eles aqui Pra preencher o espaço Ficou bonitinho Essa caixa da Colorama É bonita As da Top Beauty também Agora estão aqui em cima da mesa Os esmaltes Que estavam bem no cantinho Ali debaixo da estante Eu tenho quatro esmaltes Da marca Foupe Olha só que eles estão Com essa embalagem agora Eu tenho até um esmalte Dessa marca Foupe Eu tenho só esses quatro Na embalagem nova Mas eu tenho uma embalagem Antiga deles Tá até aqui Olha só Antes os esmaltes da Foupe Vinham nessa embalagem aqui Que eu achava mais bonita Mas eu acredito que talvez Esse vidrão aqui fosse mais caro Pra produzir Não sei Enfim Eu achava essa embalagem aqui Mais bonita Aqui embaixo Eu também tenho quatro esmaltes Da marca Fascinatus Deixa eu pegar eles aqui Pra vocês verem São as únicas cores da marca Que eu tenho Eu não sei se a marca tem mais Alguma cor Além dessas quatro Mas são esmaltes muito bons Esses quatro Pelo menos que eu testei Eu tenho também aqui Algumas cores da Lapogê Que por último Ela tava sendo feita Pela Alpha Parf Aquela marca que tem tintas Pra cabelos E eles estavam nesse grupo Mas Até onde eu sei Os esmaltes da Lapogê Não são mais feitos E eu tenho aqui Três esmaltinhos engraçadinhos Que não sei se alguém aí Vai reconhecer esses esmaltinhos Se alguém tem também Mas eles são três esmaltes Da Monster High, gente Eles são feitos pela marca Biotrop Que na realidade eram feitos Eu não sei se a marca Tá fazendo algum outro esmalte agora Mas eu achava esse kit Um amorzinho Daí eu lembro que eu ganhei Comprei Nem sei mais, gente Já tô confusa com isso Porque faz muito tempo E eu mantenho eles Porque eu acho as embalagens fofinhas E eu lembro que na época Eu achei a qualidade deles muito boa Gente, os esmaltes da Jade Eles são assim Pedras preciosas Pra quem era colecionadora antes Ou esmaltes bem bonitos Com uma qualidade boa e tudo mais E infelizmente a marca parou De fazer esmalte já faz um tempo E eu até deitei eles aqui Pra mostrar pra vocês Eu tenho alguns esmaltinhos Da marca Dot Com a embalagem antiga Porque eu sei que agora Dot tem uma embalagenzinha nova E esses esmaltinhos aqui Eu guardo Porque eles são um amorzinho De deixar na coleção Tipo, esses daqui, ó Eles têm aquelas bolinhas Aquelas mesmas bolinhas Daquela coleção do Avon Que eu mostrei antes pra vocês, ó Olha só E eu tenho esses dois aqui Que tem textura de areia líquida E eu lembro quando a Dot lançou Esses esmaltes Tava uma febre O pessoal muito, muito atrás deles E aí eu lembro que eu encontrei Essas duas cores aqui na minha cidade E realmente eles são muito bons Eram, né? Porque agora eu acho que eles Já devem estar até secos Aqui dentro do vidrinho Eu só guardo de recordação mesmo E eu tenho muitos e muitos aqui Na verdade esses daqui Foram alguns que restaram Dos vidrinhos da marca Novo Toque E esses vidrinhos aqui São os antigos deles Deixa eu virar aqui A embalagenzinha pra vocês Ó, essa marca aqui Novo Toque Vocês já até pediram Em alguns comentários Pra eu fazer resenha De alguns esmaltes dessa marca Só que eu só tenho esses aqui Com as embalagens antigas deles Embalagem antiga E embalagem nova Desses esmaltes Eu não consigo me desfazer Desses esmaltinhos Tem até um vídeo Aqui no canal Super antigo De eu abrindo uma caixa Cheia de esmaltes Da marca com vocês Porque eu recebi uma caixa deles Há muito tempo atrás Que tinha tipo assim Gente, 60 esmaltes E foi a primeira marca Que me mandou Tipo assim Uma caixa gigante Recheadíssima de esmaltes Então por mais que eu não tenha Mais contato com a marca Hoje em dia Eu mantenho esses esmaltes Porque É assim Eu tenho muito carinho Pela marca ainda Eu lembro que na época Eu fiquei feliz demais Quando eu recebia aquela caixinha Sabe? Pra mim era tudo um reconhecimento Do meu trabalho Que nem era muito bom na época Eu fazia umas fotos em mal menos Eu lembro que eles mandaram Esses daqui também Vieram na caixinha juntos Deixa eu arredar esses daqui E por isso Até hoje Eu lembro Sempre que eu lembro Da Novo Tóquio Eu lembro com muito, muito carinho Da marca por conta disso Porque eles foram lá E reconheceram o meu trabalho E fizeram uma Gabi pequena Muito feliz Eu acabei de acabar a arrumação E eu contei os esmaltes aqui Lembrando que eu não sou muito boa em matemática E eu contei super por cima eles Mas era só pra tirar essa dúvida de vocês Todos os esmaltes que estão nessa estante Mais os que estão nessa estante Mais os que estão dentro das maletas E das coisas Tipo, dos perex kits Que estão nessa estante aqui Eu contei tudo E deu 1.005 E essa foi a minha arrumação Aqui nos esmaltes Junto com vocês Normalmente eu não demoro Tanto assim Pra arrumar esses esmaltes E eu também queria deixar bem claro Que ninguém precisa ter Essa quantidade absurda De esmaltes que eu tenho Gente Isso é muito louco Assim Isso é uma coisa muito pontual Que foi Vocês conseguem acho que Entender Que foi tudo que Toda a minha trajetória Que me fez ter Todos esses esmaltes Acho que nem se a pessoa For manicure Não precisa ter uma quantidade Tão absurda assim De esmaltes E esse vídeo aqui Enfim Ele deve ter ficado Uma misturança de coisas Daí eu mostro um pouco De esmalte Daí eu mostro um pouco De estante E falo E falo E eu fiz isso Por causa da quarentena Eu queria entreter vocês Aí por mais tempo Espero que esse vídeo Tenha ficado de alguma forma Divertido pra te assistir Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer meu cantinho E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau